Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com um vídeo que algumas pessoas estavam me pedindo um inbox que é sobre os produtos de higiene que eu estou usando no Lael. Eu não tinha feito até agora porque eu achei assim, como eu não moro aí no Brasil e eu não tenho acesso a todos os produtos de higiene para bebê do Brasil, então eu achei assim que não vou fazer, mas algumas pessoas estavam me pedindo então eu trouxe esse vídeo aqui para vocês. Vamos deixar de enrolação e vamos para o vídeo! Primeiro eu quero começar aqui mostrando para vocês o que eu uso na roupa do Lael. Bom, eu uso na roupa dele esses dois sabão aqui, esse da Lechat, que eu gosto muito do cheirinho dele, ele é super super suave o cheirinho, não tem um cheiro forte, esse é para 25 lavagens e eu fiquei conhecendo esse produto através de uma miniatura que eu ganhei na caixa, eu acho que vocês já viram esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui os produtinhos que eu ganhei de amostra grátis durante o pré-natal e na minha estadia na maternidade. Então é esse que eu estou usando e estou usando também esse daqui que é o o Omnubianco, ele lava muito melhor do que o Lechat, porém eu não gosto muito do cheirinho dele, porque ele é a base de sabão neutro em barra, ele faz 30 lavagens, então ele tem assim no fundinho aquele cheirinho de sabão em barra, ele é aí por alérgico, anti-alérgico, né? E eu gosto muito da lavagem dele, mas não me agrada muito o cheirinho, eu também fiquei conhecendo ele através das miniaturas. Agora vem o amaciante, gente, aqui é o Eurobine, eu creio que seja a mesma coisa do Fofo no Brasil, no Brasil, mas aqui ele chama Eurobine e também tem um cheiro um pouco mais intenso do que o Fofo no Brasil. Esse daqui eu comecei a usar, tem alguns dias, eu fiz só duas lavagens com ele e assim, ele é da Eurobine, a marca é Eurobine, mas ele tem o cheirinho da Sweet Sal, que é os produtinhos de uma marca bem conhecida aqui na Bélgica. Na verdade eu não gostei muito desse, porque mesmo ele falando que tem o cheiro da Sweet Sal, eu não achei que ele tem o cheirinho da Sweet Sal não, achei ele um pouco docinho no fundo e as duas vezes que eu lavei não fica muito cheiro na roupa não, você tem que cheirar bem a roupa para sentir o cheirinho dele, então para quem não gosta de um cheiro muito forte, ele é ideal. Agora esse branco aqui, gente, ele também é próprio para bebê, olha, gente, você não tem noção, quando a gente estende a roupa, isso aqui dá um cheiro na casa, um cheiro maravilhoso. Então, no momento, o que eu tô usando é esse e esse, mas esse eu não retorno mais a comprar. Lembrando, gente, esse não é da marca Sweet Sal, é da Eurobine, com o cheiro da Sweet Sal. Vou começar aqui agora dos produtos mesmo para a higiene, vou começar pelos lenços umedecidos. Ele tá usando esse da Sweet Sal, na verdade é o que eu mais uso, é esse da Sweet Sal, e ele, gente, vocês não estão entendendo, eu não tenho, essa marca aqui para mim é a melhor, a melhor, a melhor aqui da Bélgica. Depois vem esse da Hurgs, que eu ganhei no meu chá de fralda. Gente, eu vou abrir isso aqui, eu quase não uso, eu abri. Gente, o que é isso aqui? Não, vocês não estão entendendo, isso não é toalha, ele é papel. Eu vou tentar, como eu tô gravando aqui sozinha, mas eu vou tentar rasgar aqui, ó. Vou tentar ver se eu consigo rasgar. Olha, ele é papel, gente, o que é isso? Parece, sim, um cheiro estranho. Olha isso, olha isso. É papel, eu não gostei da qualidade. Tá, ela faz lá o que ela promete fazer, essa toalhinha, que é limpar o bumbum e tal, mas eu não gostei. Olha, aqui fala que ela é de algodão, né? Na verdade, é de algodão. Depois dessa, a segunda marca que eu mais estou gostando depois da Sweet Sal é a Nivea. Gente, vocês não estão entendendo esse cheiro. Se você limpar o bebê com isso aqui, parece que ele passou colônia de tão cheiroso que é. Eu tô amando também. Outro que não me agrada, que é uma marca super famosa, é esse da Pampers. Gente, esse aqui da Sensitive, parece assim, a toalha é maravilhosa, mas tem cheiro de vinagre. Na minha opinião, ele tem cheiro de vinagre, que ninguém gosta, nem eu, nem meu marido gosta do cheiro dele. Então, assim, é uma marca aí, né? Mas eu ganhei e eu também não torno a comprar. Agora, esse daqui, gente, eu comprei numa lojinha aqui chamada Kraut Watt. E esse aqui, ele é próprio pra limpar a boca do bebê, a pele do bebê e a chupeta do bebê. Olha, ele é pro rosto, pras mãos e para a chupeta do bebê também. Agora, de pomada pra assadura, eu tô usando esse aqui da Sudocream. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa pomada aqui, ela tem uma cobertura maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que eu ainda não vi pomada igual a essa. Só que ela tem uma coisa que não me agrada nela, porque ela é um pote, né? Ela não tem versão nenhuma em bisnaga, assim, em... nessas... nessas... nessas embalagens. Não é higiênica, mas a gente pode estar usando uma espátula, o que não facilita a aplicação, mas eu acho que ela não é higiênica. Mas a cobertura dela, ela faz sim tudo o que ela diz que é deixar a pele mais macia, proteger, ajudar na recuperação da pele e ela é hipoalérgica também. Aí, vindo mais pra cá, eu tenho essa que já acabou, da Mostela, que foi assim que ele usou quando ele era recém-nascido mesmo. Eu achei assim que pra bebê recém-nascido, ela é maravilhosa. Eu tenho até que voltar a comprar ela. Então, eu gostei muito da Mostela, pra quem sabe, né? Quem viu aí, é... eu falando dos produtinhos que eu usei na minha gravidez, eu vou deixar também linkado aqui pra vocês. Eu não gostei da Mostela para as mamães, mas para bebê, eu amei. Aí vem a famosa hipoglosa, a clássica, né? Que todo mundo gosta. Essa é com cheirinho de amêndoas. É... eu não... bom, eu acho a aplicação dela um pouco dificultosa. Ela é maravilhosa, sim, mas ela tem uma aplicação muito complicada, porque ela gruda ali, né? E a gente fica tentando espalhar, mas ela é ótima. A outra que eu tô usando é essa aqui da Johnson. Aqui na Bélgica a gente não encontra. Essa daqui foi quando eu fui pra Espanha e eu encontrei lá, olha. E eu tô gostando bastante também dessa Johnson. Não é lá essas coisas, mas é bem boazinha. Agora, essa daqui, que é a que eu tô... eu comprei agora há pouco tempo e eu comecei a usar, gente. Também tô gostando. Maravilhosa, maravilhosa. Além do cheiro, gente. O cheiro da Sweet Sal é inconfundível. Agora os produtinhos eu vou começar aqui pelos que ele tá usando agora, no momento. E depois eu mostro os produtinhos que eu tenho reserva pra eles, que também não são muitos, são poucos. Eu não gosto de ter em uma grande quantidade, porque como eu moro na Bélgica e se... se eu trouxer muitos produtos do Brasil, a validade pode ser que não dure muito. Então, eu vou começar aqui. Eu tenho essa espuma de banho aqui, maravilhosa, gente. Mamãe, bebê, natura, né? É indescritível. E a minha marca preferida, que continua sendo a minha marca preferida, que é a Sweet Sal também, gente. Gente, o cheiro da espuma de banho é muito mais intenso do que todo o resto de produto da Sweet Sal. É muito intenso o cheiro. E aí, aqui eu tenho a loção hidratante, que eu usei um pouquinho, e eu tô tentando usar mais esse pra acabar mais rápido, né? Porque, como eu não tenho muito acesso aos produtos da mamãe e bebê, e esse aqui eu tenho, então, tô usando mais esse. Como esse aqui, a validade vale aí até 2018. Tô usando sabonete líquido. Na verdade, eu comecei agora a usar o sabonete líquido, porque eu tava usando, por enquanto, só esse sabonete líquido aqui da Sweet Sal. Óleo. Eu comprei esse óleo da Niva recentemente, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Uma textura maravilhosa. Deixa a pele do bebê super, super macia. E o que eu tava usando até então era esse aqui da Johnson, olha. Esse da Johnson já tá até o papel saindo, que eu também comprei na Espanha. E ele não deixa, assim, a pele tão macia. Ele desaparece na pele do bebê. Mas esse aqui, gente, maravilhoso, maravilhoso. Aí, aqui de colônia, gente, de início, quando ele nasceu, eu usei muito essa aqui da Mustela. Eu dei até uma parada e tô usando agora esse aqui da mamãe e bebê, olha. Tá pela metade. Mas eu usei muito, muito esse daqui, porque esse daqui, gente, ele é pra bebê a partir do momento que nasce. E, gente, o cheirinho da Mustela pra bebê realmente é maravilhoso. E esse aqui da mamãe e bebê, né? Agora, as rachas, gente, eu tô usando aqui dois tipos. Na verdade, eu tenho dois tipos. Esse daqui eu ganhei no meu chá de fraldas, que é da marca da Crowdvat, que é a lojinha aqui, né, que eu falei pra vocês. E eu não gosto, não é da marca. Eu não gosto desse tipo de rachas de jeito nenhum. Porque eu acho muito grossa a ponta. Acaba que não penetra direito. É, não é pra penetrar. Mas ele não entra nem um pouquinho, nem um pouquinho. Só ali no rasinho. Então, eu não gosto muito. Então, eu tô usando mais esse daqui da Johnson's. E, assim, só o potinho que fica da Johnson's, porque quando acaba, eu compro qualquer um e coloco aqui dentro. Porque, gente, a gente tendo cuidado, dá pra gente fazer a limpeza tranquilo com esse tipo de rachas aqui, sim. Aí, aqui tem um gel, né, pra desinfetar as mãos, álcool em gel. E agora, eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu ainda não estou usando. Da Sweet Sal, tem esses três produtos. O sabonete em barra. O talco em pó, eu ainda não estou usando, porque eu não encontrei o talco em creme. Eu já procurei, eu perguntei à moça na loja e ela falou que não existe da Sweet Sal. Então, eu tô procurando um talco em creme aqui de uma outra marca. Então, eu não tô usando aqui ainda. E aqui é mais um creme hidratante pro corpo, só que nesse formato de embalagem. Aí, aqui vem a mamãe bebê o condicionador e o shampoo, que eu acho que ainda não tem necessidade. Esses dois produtinhos aqui, eu ganhei, né, eu ganhei esse daqui, é uma colônia, bebê natura. Eu ainda não usei. Esse daqui também é um creme corporal da Davenia. Eu também ainda não usei, mas ambos têm um cheiro maravilhoso. E aqui são mais duas colônias extras. Dois sabonetes em barra também da mamãe bebê. E, gente, eu não sei se vocês conhecem isso. Eu não sei se é só no Nordeste. Isso, o nome é Aceptol. Quando eu era criança, isso aqui é sabonete líquido da minha época, da época da vovó. Acho que aí, se vocês falarem pra mãe, avós de vocês, elas vão entender o que é esse produto, gente. E me lembra muito, muito, muito a bebezinho. O Leandro hoje tem 14 anos e na época foi isso aqui que ele usou. Então, me lembra muito, 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 muito o cheiro de bebê de muito tempo atrás. Agora, sim, a validade dele, gente, vale cinco anos. Então, ele é de 2016. Eu não sei mais onde que tem, falando que ele vale cinco anos. Aqui, olha, gente. Validade de cinco anos após a data de fabricação. Então, eu não abri ainda, ele não tá usando. Eu vou deixar ele ficar um pouquinho maior pra mim poder começar a usar. E esse soro fisiológico que foi a minha mãe que trouxe, do Brasil, eu também ainda não estou usando. Porque eu abri uns pequenininhos aqui, que é mais fácil, né, de aplicar. Então, enquanto esses não acabam, essa aqui fica de reserva. E o soro que eu tô usando, pequeno, é esse. A gente abre aqui e fecha. Então, aqui dá duas lavagens, né, metade e metade. Dá duas lavagens e vai acabando. É muito mais prático e é esse que eu uso. Esse aqui é de um supermercado, na verdade. E esse é da marca Bambino. Então, pro rosto, eu tô usando essa miniatura que veio também nas caixinhas que eu ganhei de presente no pré-natal da Nivea. Maravilhoso, maravilhoso. Aqui fala que é pro corpo e pro rosto, né, ó. Rosto e corpo. Então, eu tô amando essa miniatura aqui. E quando acabar, com certeza, eu vou comprar mais. Por último, não menos importante, eu não tinha um pacote menor. Eu só tenho esses pacotes aqui, jumbo, né, que é da Baby Dry, que é seco, né, que também serve pra dormir. Eu tô usando ele. Da marca Pampers, essa é a linha que eu gosto, que eu uso nele. Eu não acho a Pampers uma marca que cumpre bem o que ela promete. Porque ela enche muito rápido, ela fala ali que dura tantas horas, 12 horas, mas, na verdade, não dura 12 horas. O bebê fica, assim, molhado muito antes que as 12 horas. Então, eu uso a Pampers por não ter muita opção de fraldas aqui. Aí, gente, a fralda que eu mais uso nele é essa marca, que é a segunda marca aqui na Bélgica. Uma é a Pampers e a segunda são as fraldas da Crowdvata aqui na Bélgica. Então, a marca que eu mais uso nele é essas fraldas aqui. Eu acho ela muito melhor do que a Pampers. E tem essas Pampers aqui, que elas são Premium Protection, né, ela é pra dormir mesmo. Essas, sim, ela consegue ficar 12 horas com o bebê aí, dormindo e tranquilo, sem vazar. Gente, essas fraldas aqui, elas estão, assim, no pacote branco, com lilás, com roxo. Porque ela veio numa caixa, então, dentro tava só o pacote branco, assim. Isso aqui tudo foi que eu ganhei no meu chá de fraldas. Eu ganhei também, gente, essa fralda aqui. Pra mim, ela é a campeã. A melhor. A melhor fralda que eu já usei nele aqui, olha, ela é bem fininha, não parece. Mas essa daqui, se eu colocar nele uma vez pra ele dormir ali por volta de 8 horas, quando eu vou dormir, eu troco de novo lá pra meia-noite. Eu troco. E, gente, fica até 6 horas da manhã, sem vazar, sem nada. Essa fralda é maravilhosa. Agora, eu vou dizer pra vocês de onde que ela é. Simplesmente, ela é da marca do Carrefour. Ela é uma fralda pra dormir, da marca do Carrefour. Eu ainda não procurei ela na loja Carrefour, porque esse pacote eu ganhei no meu chá de fraldas. Então, de fraldas, o que eu experimentei, que eu estou usando no momento, é essa do Carrefour pra dormir. A Pampers, da Crowdvat. E a Pampers Premium Protection. Essas são as que eu estou usando agora. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse videozinho mostrando aí alguns produtinhos, algumas coisas que eu uso no Lael no momento. Pode ser que futuramente eu vá agregando outros produtos. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha pra mim. Se você chegou aqui agora, aproveita pra se inscrever, ativa as notificações. Um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau!